Fogado, né? Este é o diferencial dianteiro de SW4-93, a qual iremos fazer uma revisão brutal nela, uma revisão total, revisão protocolo AG, é uma BDATificação, eu quero que vocês prestem atenção, como este diferencial saiu da caminhonete, saiu do veículo, tá vendo essa mancha de óleo aqui? Sabe que mancha de óleo é essa aqui? É da troca do filtro de lubrificante, para não fazer essa mancha no diferencial, tem que colocar uma bandejinha embaixo assim, para quando você soltar o óleo, cair na bandejinha, senão faz isso aqui, e eu quero mostrar para vocês aqui esses detalhes de como a peça saiu da caminhonete e como ela voltará, olha a cor dessa tampa que está aqui e depois vocês vão ver como é que ela vai ficar depois do serviço, beleza? Vamos ter que mexer aqui, deve ter estourado um rolamento aqui ó, olha só, deve ter estourado um rolamento e a gente vai fazer, vamos dar essa conferida em tudo aqui para vocês no caminho BDA de Compostela, que é quando um inscrito garrado na orelha, ele sai da sua residência ou manda a caminhonete para cá, como é o caso aqui do Bastille, manda a caminhonete aqui, está fazendo o serviço, vai voltar protocolo águia com açúcar para ele. Este é a segunda parte da série do segundo serviço do Bastille, aqui, e você vai conferir mais detalhes após a vinheta. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Eu quero mostrar para vocês a parte de embuchamento que está aqui na sala de justiça. O pessoal pergunta a marca de bucha. Monro Axios. Monro Axios. Ô Axios, podia patrocinar o canal aí, hein? O que vocês acham? Eu tenho um capital recurso aí para investir na oficina, no canal. Olha aí, bucha, nível original de qualidade. Certo? Axios. Então, aqui está aqui as peças de suspensão. Olha esse eixo da bandeja superior aqui, Axios. Olha a limpeza. Olha que talento. A bandeja. A bandeja. Olha essa bandeja. Higienizada para receber a bucha nova, está vendo? Aqui é a sala de justiça. As peças velhas estão ali, as buchas tudo estourada. Certo? As peças velhas estão aqui. Aí toda oficina tem essa sala de justiça. Toda oficina de caminhonete tem uma sala de justiça. E aí coloca o nome que quiser. Mas aqui é a sala de justiça. E tem gente que não mostra. Aí eu tenho vergonha de mostrar. Vocês acham realmente que o serviço disse umas revisões brutais. Que nem acho que vocês vêem a gente fazendo essas caminhonetes aí. Não tem que ter um lugar acima do normal de brutalidade total. Claro que tem que ter. Claro que tem que ter. Então está aqui esse local. Este é o local. A gente vai passar a repassar esses parafusos. Pivô, bandeja, tudo. As rodas livres. Olha a graxa azul. A graxa azul continua com sua tonelidade azul após 26 mil km. Lembrando que na Toyota recomendava o engraxamento a cada 20 mil km. Então a gente está com 26 está aprovado. Beleza? Então está aqui o serviço seguindo. Estamos na parte de bucha. Câmbio e motor vai ter que esperar a peça. Beleza senhoras e senhores? Então é isso aí. Aqui temos uma Triton. Estão vendo essa Triton com capota fazendo troca de óleo. Porque eu estou vendo aqui. Fazendo um reparo no serviço ali. Sensacional, não é mesmo? Aqui um Honda. Já que é pedido de sabadão tem que ser surtidão, né? O Honda vamos colocar quatro pneus nele. Quatro pneus novos. Serviço de freio. Vamos fazer um Honda HR-V. Outra marca de carro que eu respeito, hein? Marca de veículo que eu respeito Honda. Para ninguém falar que eu sou torioteiro. Marca de veículo Honda. E está aqui ele mesmo agarrado na orelha. Pequeno samurai. Filho de dona Salete. Ele só não vai tirar as pedrinhas do pneu. Porque vai trocar os pneus, né? Repito. Vocês se lembram quando eu falava que aqui na oficina tinha essa necessidade de ter uma borracharia. que os clientes vêm montar pneu, balancear, vêm aqui visitar nós. Então, por isso que eu comprei o maquinário aqui de undercard que está nesse lugar aqui. E aí, deixa eu falar com vocês. Deixa eu dar uma palavra aqui. Muitas pessoas nos comentários quando a gente mostra o balanceamento nosso tirando as pedrinhas. Fala que isso é nutalice, que isso é frescura, não precisa, não faz diferença alguma. Beleza. Vocês se lembram do sábado passado? Na Amarok que a gente balanceou tirando as pedrinhas. Olha o print da conversa com o Clenoira aí. Olha o que ele falou do nosso balanceamento. Parou a vibração 100%. Olha aí o print do WhatsApp. Pronto, senhoras e senhores. É isso que importa para a gente. Vão criticar? Não. A gente faz o nosso melhor. E quando você faz o seu melhor, as outras coisas acontecem naturalmente. Mas você fica se economizando, você se economiza. Então, reclama depois. Beleza? Esse aqui é um vídeo de sabadão. Já começou com o nosso ilustríssimo Juliano. Ficou ali conversando com o Sr. Luiz. Você tinha que ver. E vamos prosseguir aqui com essa do Bastille. Show de bola? É isso aí, hein? Um vídeo de sabadão tem que ser surtidão. E claro, para o Marcelão não ficar. Falar, cadê Aziz e Top? Cadê Aziz e Top? Senhoras e senhores, eu trouxe aqui na maior alto elétrica de Sinop. Certo? Olha o tamanho dessa alto elétrica aí para trás. Certo? A cozinha alto elétrica. E falei, faz o chicote inteiro. Deixei ela aqui. O pessoal trabalhou ali. Certo? E aí, ó. Tudo novo chicote. Olha aqui. Ó. Falei, eu não quero nenhum fio velho aí nesse veículo. Esse aqui é um dos upgrades da revitalização que a gente elaborou. Certo? Quando chegasse nesse ponto aqui, levaram na alto elétrica para fazer uma revisão elétrica na caminhonete. Pessoal que estava admirando a caminhonete, perguntando se era tudo novo. Enfim. Eu falei, não, a gente desmontou e revitalizou a caminhonete inteira. Olha isso. dentro aqui, ó. Também. Olha só. Se você lembrar, tinha um monte de fio aqui. Tinha um monte de fio colocado aí de alarme e som ao longo da vida dela. Então, agora só está o chicote original aqui. Olha só. Sensacional, né? Na traseira também. Olha aí. Então, senhores e senhores, a Zizitop está aqui na alta elétrica. Vou levá-la agora essa semana para a oficina. Assim que a gente terminar aqui. Estou vendo uns detalhezinhos de uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que faltou, o que não faltou. Aí vamos levar ela para a oficina. Pedir essa fechadura aqui, ó. Essa maçaneta, aliás, né? Pedir essa maçaneta. Nova, que a dela está quebrada. E vamos... E vamos levar para a oficina. Colocar o radiador. Acabar de montar aqui a parte mecânica e vamos começar a andar nela. Aí vamos começar a andar para começar a fazer os testes de rodagem. Vai ter um barulhinho aqui, uma coisinha ali, um ajuste acular. Certo? E depois a gente volta aqui para ele fazer o que faltou de painel. Enfim. Então, agora aqui acho que a gente vai botar o... Acho não. Próximo passo. Vamos colocar radiador, dar partida, instalar o sistema de ar-condicionado. Vamos limpar o sistema de ar-condicionado. Gás, tudo novo. Colocar ali. Depois vamos botar a caçamba. Depois da caçamba a gente volta aqui. Quem sabe já com a fechadura ela chegou. Obviamente está vindo do Japão. Ela chegou. A gente já acaba a instalação. As duas lanternas traseiras. Já até mandei um vídeo para o Marcelão. Falando que já chegaram. Vamos botar a caçamba em cima e vamos colocar. Beleza, senhores? Está empoeirada porque juntou a poeira lá da oficina que ela ficou um tempo. Juntou a poeira que está aqui. Enfim. Aqui tem uma estrada de chão ali. Então aqui tem bastante poeira em volta. Beleza? Vídeo de sabadão. Tem que aparecer as Ligitop para vocês verem como é que ela está agora. Parte elétrica aqui de chicote feita. Então a gente vai fazer isso aqui. Quando for restauração assim. A gente vai trazer uma outra elétrica para fazer aqui. O periquito. Aqui é a Águia Automecânica. O eletricista é o periquito. Eu chamei ele para dar entrevista. Ele correu lá para dentro. Fingiu que estava trabalhando. Até sumiu. Até sumiu ali, senhores. Beleza? Então é isso aí. Aqui ó. As Ligitop está ficando style, né? Nota 10. Chicote. Aqui ó. Mais esse lado aqui ó. Tudo ó. Tudo isolado certinho. Tudo inteiro. Chicote revisado inteiro. Beleza? É isso aí. Estamos corrigindo. Estamos melhorando. Corrigindo não, né? Melhorando essa parte agora da parte elétrica aqui. Vamos por partes agora. Show de bola? É isso aí. Uma participação do Ligitop merece um like. Dê uma bicada nesse like. O que vai realmente não iria? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura sfreiu. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Chevrolet S10 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto